Seja bem-vindo às novas estatísticas Facebook. Estão agora mais rápidas, mais simples, mais agradáveis e de uma forma muito mais organizada, conseguem ver a informação que lhe vai ajudar a melhorar o seu negócio, neste caso no Facebook e com consequências em todas as áreas do marketing digital. Portanto, recomendamos que possas explorar as estatísticas no Facebook, este novo formato, e definir as suas métricas que são mais importantes e obter melhores resultados. Vamos começar pelo separador de página, que é aquilo onde pode ver a informação sobre os gostos, sobre o alcance das suas publicações e sobre as visitas à sua página e o respectivo comportamento. Nas novas estatísticas Facebook, no separador página, vai poder ver informações muito interessantes. Por exemplo, consegue saber quais são as publicações que influenciam para aumentar o seu número de fãs, qual é a publicação que lhe faz aumentar mais a taxa de crescimento, ou saber também quais são as publicações mais desinteressantes e, a partir daí, se as pessoas ocultam, se denunciam ou se deixam mesmo de ser fãs da sua página. E assim pode ajustar a sua comunicação e perceber de que forma que o seu trabalho está a obter resultados. Também consegue saber qual é a interação na sua página Facebook, por exemplo, quais são os separadores mais visitados, ou então saber qual é a origem de visitas à sua página externa, por exemplo, de outros websites, se tem sites que criou com ligações ou com integrações para o Facebook e qual é o impacto nas visitas, ou então sites de parceiros seus que até podem ter conhecimento e que está a melhorar a sua performance. Portanto, este separador página consegue saber informações dos seus fãs, dos likes que está a obter e todo o comportamento, o impacto, do alcance das suas publicações e da forma como estão a ser interagidas e também da visita à sua página e de que forma é que pode otimizar e saber que meios é que deve rentabilizar ou que separadores personalizados estão a obter melhores resultados.